E agora jogou o momento dos bolos da paz, porque bolo não é o pombo da paz, é bolo. Traz, tá aí minha produção. Olha, tá vendo? Já tem muito tempo que eu não vejo bolo, gente. Nós temos aqui seis bolos, de um a seis, e cada um deles contém uma pergunta. Então, vocês vão ter que responder. Se vocês pipocarem, vai ter que pagar uma prendinha no final. Vamos começar com a Ju? Tá. Vamos lá, escolhe um. Vou no um. Vai no um. Number one. Você já ficou afim de alguém que você contrassenou? Já. Já ficou. Já. Não vou contar não, hein. Não, não quero saber não, mas sou eu e me apaixonar por todos. E você, Jojo, já se apaixonou por alguém da música? Não contratei nem com quem, mas eu me apaixono, né, através da novela. Meu Deus. Bolos da paz, qual você vai querer, Jojo, escolhe. É, cinco. Você já fez perfil fake nas redes sociais pra fuçar a vida de alguém? É claro que eu não sou nenhuma safada, não vou olhar com o teu, né. As fofocas com menos solta, eu só no fakezinho. Então você tá assumindo que você tem um perfil fake pra fuçar a vida de um pouco. Caraca, quem tem um fake, me fala. Ó, depois eu quero saber o que é um fake. Eu te empresto a conta pra você acessar. Vai lá, Ju, qual bolo você quer? O quatro aí, ó. Esse com a caldinha de coco. Você já ficou devendo dinheiro pra alguém e se escondeu pra não ser visto por essa pessoa? A gente tá querendo que nos pague, né? Eu tô com essa pessoa aí que se escondeu de mim pra não me pagar. Foi o contrário, então. É o contrário. A gente vai na porta, bota o cartaz de calote. É o contrário. Eu tenho muito medo de... Ah, depois você me paga. Eu tenho pavor. Eu boto no bloco de notas, eu tenho pavor. Bota lá no celular, na agenda. Ih, Juliana não me paga, esqueceu de me pagar, pavor. Jojo, já que você tá aí molhando o biquinho, escolhe um bolo aqui pra acompanhar. Eu vou comer o dois. Já avisou pra algum colega que ele tava com mau hálito? Ah, eu já falo logo. Você fala? Eu falo. É franca, né? Comer o cocô, pergunto. Nenhuma vai ter que pagar prenda porque são francas, não devem nada pra ninguém. Esse foi o Bônus da Paz! Adorou! Muito fracas. Você foi eleita... Oi. A mulher mais sexy do mundo. Você ficou metida, assim, quando você ganhou esse título. Eu sempre procurei, ao longo da carreira, assim, não acreditar nesses rótulos, sabe? Claro, você fica lisonjeada, óbvio. Mas eu sempre fiz muito exercício de entender que isso era temporário. A gente envelhece, o tempo passa, vai vir sempre uma outra menina muito linda que vai roubar a cena. A gente não pode acreditar no personagem, entendeu? Naquele momento eu vivi um pouco com aquela personagem e tal. Mas nunca fiz disso o meu... A minha mola principal, sabe? Pra fazer as coisas, pra interagir com as pessoas. Eu tenho uma família, assim, muito simples, muito... E uma mãe que sempre me botou muito pé no chão. A minha mãe... A minha mãe nunca foi mãe de Misa. A minha mãe nunca... A minha mãe fazia o exercício contrário, até pra me proteger um pouco. Às vezes ela falava, ih, não, filha, isso aí tem muita menina bonita, tu não vai passar, não. Tu não vai, não vai passar nesse... Sabe? E aí eu ficava assim, ai, mãe... Mas ela queria me proteger e, de alguma maneira, ela me fez ter o pé muito firme, assim, no chão.